Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia! Aqui quem tá falando é a do Soledade. E hoje eu trago um artesanato, pessoal, pra lembrancinha pro Dia das Mães, viu? Tá sem dinheiro aí? Vamos improvisar? Nem sempre a gente tem aquele dinheiro pra comprar aquela lembrancinha, né? Então vamos usar os materiais que muitas vezes a gente tem em casa, queria por lixo, né, pessoal? Vamos reciclar e fazer um lindo presentinho pra nossa mãe. E eu sempre falo com vocês, os sonhos são pra correr atrás. Mas eu estou correndo atrás do meu. E vocês? Espero que sim. Não esqueçam de deixar aquele coraçãozinho aí, ver aquele comentário e me dizer da cidade de onde que vocês estão vendo o vídeo, tá bom? Pra me deixar aquele super coração pra vocês. Então bora lá pro vídeo? Gente, nós vamos usar esse cabidinho aqui. Sabe quando a gente compra aquelas roupas íntimas, né, nas lojas? Aí sempre vem uns cabidinhos bonitinhos assim, né? E eu achei esse aqui super legal e gostaria de fazer um... Vamos fazer um porta-brinco pra nossa mãe, pra dar nesse dia tão especial pra ela, pra ela organizar as suas joias? Então bora lá? Então nós vamos precisar de um cabidinho. E eu escolhi, gente, eu gosto muito de trabalhar com EVA, viu? Eu escolhi um EVA vermelho, né? Vermelho, a cor do amor, né, gente? E nós vamos... E eu cortei mais ou menos um pedaço assim, ó. Dá o quê, ó? Quase... Uma mão e quatro palmos, mais ou menos, meu, né? Com minha mão é pequena. Mas você mede o pedacinho que você tiver em casa, tá bom? Aí nós vamos... Colocar ele aqui, assim, ó. Vamos colocar ele aqui, assim. Como se ele estivesse vestindo o cabidinho, né? Apertar bem, né? Pra fazer aquela marcação bacana. E com o cílio da cola quente, o que nós vamos fazer? Nós vamos colar esse EVA aqui, ó. Com bastante carinho, pra ficar bem coladinho, bem bonitinho, viu? A cola quente, gente, o bom dela é que ela já deixa o trabalho pronto, pronto, viu? Mas se você não tiver cola quente, você pode usar um grampeador, cola de silicone, viu? Não tem problema, tá? A cola não influencia em nada nosso trabalho, não, viu? Feito isso, nós vamos virar e vai ficar assim, olha. Dessa forma. Aí, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a decorar a nossa peça, né? E eu peguei esse durex aqui, ó. Ele é um durex com brilho, que a gente compra em papelaria, nessas lojinhas de R$ 1,99, R$ 3,00, viu? Você sempre acha esses durequinhos, né? E vamos começar a enfeitar. Aí eu vou pregar ele aqui, assim, ó. Pra começar a dar vida pra nossa peça. Se caso, começar a soltar, não tem problema, viu? Você pode vir com a cola quente, passar debaixo dele aqui também, tá vendo? Que ele não adere muito bem. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a cola quente e colocar esse bonitinho aqui, ó. Que ele não vai soltar, viu? E fazer do outro lado também. Porque muitas vezes a colinha desses durex são muito fraquinhas, né? Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Bem bonitinho. Tira alguma rebarbinha que ficou. Bora lá, né, gente? Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse... Essa fitinha aqui, ela é preta e branca. E vou contornar o nosso trabalhinho aqui, ó. Vou contornar o nosso trabalhinho aqui, assim, ó. Pra fazer aquele acabamento bacana, né, pessoal? Com a cola quente, a gente vem. Pode ser cola branca, pode ser cola de silicone. Se você não tiver nenhuma das alternativas, pode ser um grampeador também, viu, gente? Vai gastar mais grampo, mas vai fixar o trabalho. Aqui a gente dá uma dobrinha. E vem colocando a fita. Olha, o acabamento fica assim, ó. Bom, pessoal, tá ficando desse jeito aqui, tá vendo? Aí, agora, nós vamos colar essa fita aqui dentro, olha. Porque já tem um espacinho legal. E vamos colar ela aqui dentro também. Então, bora lá. Ele já tem um espacinho feitinho pra poder colocar essa fita. Dá a dobrinha e vem. Prontinho, pessoal. Ficou assim, ó. Olha como tá ficando linda a nossa peça. Ficou assim o nosso trabalhinho. Agora, nós vamos pegar, gente, uma fita vermelha. Vamos cortar um pedacinho. Mais ou menos desse tamanhozinho, ó. Vamos pegar aqui, ó. E vamos começar a fazer um laço. Colamos no meio aqui. Pegamos a outra fita. Sempre assim, colando no meio. E aqui, assim, ó. Tomando cuidado pra não queimar os dedos, mas queima mesmo. Fazendo um lacinho, pessoal. Aqui, ó. Coloca um em cima do outro, fica assim. E vamos fazer também com uma... Com a fitinha branca. Com essa fitinha, nós vamos passar aqui, ó. No meio dele, pra fazer o acabamento. E o nosso laço não ficou assim. Aí, vamos pegar uma florzinha. Qualquer florzinha que você tiver aí, só pra dar... Aquele acabamento charmoso na nossa peça. Olha que lindo ficou o nosso laço. Aí, vamos virar. E vamos colar aqui, ó. Desse mesinho aqui. Pra dar aquele charminho, né? Todo especial. Na hora que a mamãe for pendurar o porta-brincos dela. Olha que lindo, gente. E pra fazer aquele charminho todo especial, nós vamos pegar esse pomposinho aqui, ó. E vamos colocar aqui embaixo, ó. Só pra dar um... Um charminho, né? Um carinho lá embaixo. Olha que lindo que ficou. Pessoal, o nosso porta-brincos ficou prontinho. Olha que lindo. Agora, vamos só colocar os nossos brincos. E todo mundo sabe, né, gente? Que vó é mãe duas vezes, né? Quem quiser também agradar a vovó aí no dia das mães, ó. Que tem muita vovó, né? Que cria os netos. Que tá chegando junto com as mamães aí pra ir trabalhar, né? A mamãe vai trabalhar, a vovó fica ali cuidando, né? Vamos fazer esse carinho pra elas também, gente? Que a vovó também merece, né? Todo mundo fala que vó é mãe com açúcar, né? Então, nada mais justo do que dar esse presentão pra elas também no dia das mães, né? Tem certeza que tem muita vovó chique aí, ó. Tem muita vovó linda aí que amaria ganhar esse artesanato aqui feito por um netinho, né? Imaginou? Aí eu tô colocando os brincos aqui, ó. E a mamãe de vocês nesse dia das mães vai amar esse presente maravilhoso feito com todo carinho pela mãozinha de vocês. Bom, pessoal, olha que lindo ficou nosso porta-brinco pro dia das mães. Quem gostou, deixa aquele joinha, faz barulho aí, viu, gente? Compartilha o vídeo que eu vou ficar muito feliz, né? E deixar essa lembrancinha linda aí pra vocês. Isso é uma ideia. E vocês podem decorar de várias formas, viu? Fazer o tamanho que vocês quiserem, o cabide que vocês tiverem na sua casa, viu? Bora lá ser feliz, correr atrás dos sonhos. E até o próximo vídeo no canal. E aí E aí E aí E aí O que é isso?